Vamos aproveitar como prometido para vocês, chegamos a 30 mil inscritos aqui no canal E o peão abeia vai montar no vizinho A gente colocou a bailarina dentro da piscina A gente vai fazer o tipo de fome, mas vamos tromar ele Fala embaixadores, como é que vocês estão? Eu estou bom Eu sou o Pepe Figueiredo, o vídeo de hoje também está bom demais, já vou contar para vocês o porquê Muita gente me pediu para trazer um antes e depois do embaixador aqui para o canal E como é que eu pensei em fazer isso? Eu peguei aqui o primeiro vídeo do nosso canal, que eu postei, deve ter uns 4, 5 meses Mas eu gravei ele quando o embaixador tinha tipo uns 7 meses, entendeu? Muitos de vocês são inscritos aqui ainda e não assistiram esse vídeo, esse vídeo é muito legal Tem muito tempo que eu não vejo o vídeo, vou dar play aqui, vou fazer um reaction Meu e do embaixador, do primeiro vídeo que a gente gravou, ele pequenininho, eu também estava mais novo Esse vídeo tem, sei lá, ele deve ter uns 1 ano e meio que eu gravei esse vídeo, mais ou menos O embaixador hoje está com 2 anos e 1 mês, nessa época ele tinha 7 meses, beleza? Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então vocês vão ver aqui, vou aparecer aqui mais para o canto da tela Está aparecendo minha logo aí, Pepe Figueiredo A gente vai fazer esse reaction, vou mostrar o embaixador novinho E depois que acabar aqui esse reaction inteiro, do vídeo inteiro, do primeiro vídeo do canal A gente vai lá e vai mostrar como que o embaixador está hoje, fechou? Então bora lá, hein? 1, 2, 3 e valendo! Ó, já começou aí com os efeitos diferentes, essa edição era diferente do que a gente usava Meu nome, descrição de como que era meu, a descrição de como é que era minha história Eu de boné para trás, de regatona Muita gente me zoou que eu uso regato, mas não estou nem aí É... Original Muita gente me zoou que eu uso regato, mas não estou nem aí, né? Quem copia é a máquina de xerox Quem copia é a máquina de xerox, senão é o original Aí apareceu o embaixador, gente, que gracinha, velho, bonitinho A descrição dele, no Instagram dele Olha só como é que o embaixador estava com a crina pequena, mano Hoje a crina dele é muito maior, vocês vão ver daqui a pouco E ele bem pequenininho, mas sempre bonitão, orelhado desde cedo Ó, mas muito top ter esse vídeo, cara Ó, apareceu o Romualdo O maior trabalho aqui com a gente, ele cuida do embaixador Até hoje mesmo cara, né? Olha esse cantinho aqui, ó Onde a gente construiu a baixa do embaixador Ela nem existia, vocês perceberam? Nem existia a baixa do embaixador O quartinho continuou basicamente a mesma coisa Nessa época, o que estava rolando? Olha lá, estou pegando um suplemento agora A gente estava dando um suplemento para ele Para ver se ele... Com medo dele não ficar tão grande assim, né? Com medo dele não crescer Olha lá a bundinha dele, a mesma marca Ele novinho, velho, muito top Muita gente não teve oportunidade de assistir esse vídeo E está tendo agora em primeira mão, velho A galera estava com medo de entrar lá Porque ele era muito novinho, muito espiritado Na hora que eu pulei, quer ver? Olha lá, ele assusta Eu lembro disso Olha lá, a crininha dele não estava grande A gente falando que ia deixar a crina crescer Vocês vão ver daqui a pouco como é que a crina dele ficou Não, mas muito legal, cara Acho que essa hora eu estava falando que ele era pompa de preto e tal Mangalaga machador, de marcha picada E falando que a gente ia começar a dar os suplementos para ele Para ele pegar uma caixa Vocês vão ver que ele cresceu demais também Não acho nem que foi por causa do suplemento não Vou te falar a verdade Foi porque ele era muito bem tratado aqui Na época eu acho que só a ração e tal E o sal já resolveria Eu tentando abrir o trem E o negócio, vocês perceberam, né? É tipo um potão assim E é tipo... Tipo a E-Protem que a galera usa para a academia, tá ligado? Olha lá a Romoda ajudando a abrir A mão da Romoda de alicate A minha é mais de boa Olha lá como eu conseguia puxar Esse trem era difícil demais de abrir, eu lembro também Olha lá Conseguimos abrir, ó Vocês vão ver Que a parada de... Olha o dentinho dele, mano Que top, velho Muito top Acho que essa hora eu coloquei Tipo ele para cantar as músicas do Gustavo Lima Para quem não sabe Ele chama embaixador Porque eu sou cantor E eu gosto muito do Gustavo Lima Então eu dei o nome dele de embaixador Olha lá Se vocês perceberem Eu acho que a... Na época ele estava trocando de pelo Ele não estava nem tão preto Não, estava um pouquinho castanho, tá vendo? Mas dá para vocês perceberem aí Que é a mesma marca A mesma... Os rodopis, né? As marcas do Pampa dele São as mesmas, igualzinho É a primeira coisa que a gente deu Olha lá Mostrando o suplemento para vocês verem Que é igualzinho um aí, velho Tem até o scoopzinho assim de whey Aquela colherzinha que o pessoal usa para a academia Aí o Romualdei vai ajudar A dar o primeiro remédio Mas já está para mais da metade do vídeo Essa época o vídeo deu cinco minutos Olha lá, colocou Mandou lá dentro Esse aí eu acho que era tipo alguma coisa É tipo uma vitamina com glicose e tal Mas sempre foi muito bom assim, gente Está vendo? Essa época já estava aqui direto Mas ele ficava com a mãe dele A gente tinha desmamado Tinha um mês mais ou menos Está com sete meses, né? A gente desmamou com seis Quando tinha desmamado Ele sentiu um pouquinho A gente começou a dar esse suplemento A gente deu esse suplemento Para ver se ele dava uma melhorada Aí agora deu um outro aí Que eu também acho que alguma coisa Relacionando a vitamina e glicose Esse aí a gente ficava dando dez ml por dia Se não me engano Ah, cara, que top, velho Nessa época eu nem sabia Que eu ia fazer o canal Só fiz o vídeo de quebrada mesmo Para eu ter de recordação Fiz com o meu canal de cantor Esse aqui eu nem Aí botamos a ração ali com o suplemento Pegava a medida Na época a gente não tinha baia Vocês estão vendo? Olha que loucura, velho A gente tratava dele no cantinho ali Colocava a ração E o suplemento no carrinho de mão, cara Não tinha nem coxa na época Não tinha nem construído isso tudo Nessa época aí Vocês não vão saber Mas nessa época eu não tinha nem a eleita Nem a cigana Só tinha a bailarina Comprei elas depois Aí dando aquela misturada Vocês vão ver o que rola Ele vai Ele vai tentar comer aquilo Mas ele vai comer Ele vai estranhar, cara Porque se você já tentar comer leitininho A boca fica toda empapada assim Foi o que rolou com ele lá Como é que ele reage Com o caldo balançando a cabecinha Ele achou mó estranho Foi até difícil no começo Conseguir fazer ele comer Esse suplemento Ficava igual uma papada na boca A gente começou depois a misturar No meio do fubá Ele comia melhor Sacou? Aí chegando no finalzinho do vídeo Não, muito top, gente A embaixadora não tinha nem franja Não tinha nada, cara Tava crescendo na época Muito legal, velho Nostalgia Acabou o vídeo aqui O que eu vou fazer? Vou prometi pra vocês Vai acompanhando até o final Pra quem não tinha assistido Deixa aqui nos comentários Se vocês já tinham assistido esse vídeo Que foi o primeiro vídeo do canal Ou ainda não, tá? Quem é fã de verdade Certeza que já assistiu Quem tá chegando mais agora Mais recente Provavelmente não assistiu Então Se você tá chegando aqui agora E ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixa o like Ativa o sininho A gente tem vídeo aqui todos os dias Às 11h15, tá? O que eu vou fazer? Como é um vídeo de antes e depois Igual eu falei pra vocês Além de reagir Deixei o computador ali na porta da fazenda O que nós vamos fazer? Eu vou lá na baia do embaixador E vou mostrar como é que ele tá agora Beleza? Ele não tá muito bonitão Não, porque ele tá Ficando solto no piquete Eu só fechei ele ali na baia Pra poder É... Bailarino Olha a bailarino Fala galera Quem não se inscreveu no canal Vou ficar bolado, tá ligado? Nessa época eu não tinha aparecido nesse vídeo Mas agora eu apareci em todos Inclusive assiste todos os vídeos aí É nóis Vou chegar com a bailarino lá perto Pra vocês verem que é legal Que o embaixador reage, né? É... Mas ele tá sujo, cara Mas tá bonitão Graças a Deus Tá crescendo Tá ficando muito bonito Mas tá sujo o bichinho Olha ele lá na baia Olha lá Baixador Ó, já respondeu, né? Chega mais aí, velho Bora trocar uma ideia Ô, editor Coloca aí na tela Um antes e depois do embaixador agora Pra quem não... Não teve condição de ver Que viu lá no comecinho do vídeo Coloca um antes e depois dele Aparecendo agora E bota uma fotinha dele aí depois Top demais Embaixador Você sabe conversar, Zé? Fala galera Saudade de vocês Tô morrendo de ansiedade De começar a passar na cela Começar a marchar E ir nas cavalgadas E gravar vídeos cavalgados Com vocês, tá bom? É nóis Se inscreve no canal aí, hein? Beijo do embaixador É isso aí, galera Segue assim do embaixador Se inscreve no canal É... Esse vídeo A galera pediu demais, cara Que é um reaction De como o embaixador Era novinho E de como ele tá agora Gostei muito de fazer Inclusive, tô pensando Em fazer reaction A outros vídeos Vídeos mais antigos Do canal Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça Esse tipo de vídeo Que é reagindo A vídeos antigos do canal Tem uns vídeos legais, cara Tem o vídeo Da corrida maluca Com a jumenta Enfim Tem vários outros vídeos legais Tô querendo trazer Tô querendo trazer esses vídeos Pra vocês Com certeza, tá? E acho que esse negócio De reaction Eu achei bacana Acho que vai dar bom Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que a gente Faça mais vídeos De reaction Sei lá como é que fala Se tem reaction Reaction Reação Do jeito que vocês preferirem Cara, a gente tá tentando Cruzar a balarina Com o embaixador Ela não tava grávida Eu acho Vem cá, balarina Vamos ver Vamos tentar chegar lá perto Aqui Não sei ainda se ela tá Vamos tentar fazer Uma parada aqui Quer ver se ela vai reagir Vamos ver Cavalarina É Não sei Quem sabe Talvez esteja Talvez não esteja Só tem um jeito De descobrir Vou tentar colocar os dois Pra cruzar mais vezes Aqui pra ver se deu Mas é isso aí embaixadores Aproveita e já se inscreve No canal Deixa o like E ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Fechou? É nóis Eu acertei De novo Na pessoa errada E chorei Em dobro É só beber que passa Eu acertei De novo